Fala pessoal, hoje estou ensinando a vocês a como liberar o acesso no aplicativo CaixaTem. Se você não for inscrito no canal, já vai se inscrevendo e se possível deixa aquele like que ajuda bastante pessoal. Primeiro passo aí, vamos estar vindo aqui em configurações, representado por uma engrenagem. Depois vamos estar procurando por apps e notificações. Em seguida vamos estar vindo aqui em ver todos os aplicativos. Caso o ícone do aplicativo CaixaTem esteja aparecendo aqui em apps abertos recentemente, você pode estar abrindo mesmo a partir daqui mesmo. Caso o contrário, você clica aqui em ver todos os aplicativos, localiza o aplicativo CaixaTem. Vocês vão estar vindo aqui em armazenamento e cache. Vão estar limpando o cache e vão estar limpando o armazenamento. Vocês vão estar dando ok, vão estar confirmando. Depois vamos estar vindo aqui em permissões e vamos estar concedendo todas as permissões para o aplicativo CaixaTem. Se você não for inscrito no canal, já vai se inscrevendo e se possível deixa aquele like que ajuda bastante. Depois vamos estar vindo aqui em notificações e deixa habilitado. Já está habilitado, caso o seu ícone esteja desabilitado, você pode estar habilitando. Depois vamos estar localizando o navegador. Aqui no meu caso estou utilizando o browser Google Chrome, mas se você estiver usando outro navegador, o procedimento é o mesmo. Vamos estar vindo aqui em armazenamento, limpar o cache. Depois vamos clicar aqui em limpar armazenamento. Depois vamos clicar na sua última opção, limpar todos os dados. Vamos confirmar dando ok. Após realizar esse procedimento, vamos estar vindo aqui em permissões e vamos estar concedendo todas as permissões para o browser. Vamos estar vindo aqui em notificações e está certificando que o mesmo está habilitado. Aqui no meu caso estão habilitadas as notificações. Depois pessoal, vamos estar abrindo a Play Store. E aqui no campo de pesquisa, vamos estar pesquisando por a VG Cleaner. Vocês vão estar instalando esse aplicativo. Vou estar deixando o link do mesmo na descrição do vídeo para vocês estarem feituando o download. Depois vocês vão estar abrindo. E vão estar clicando aqui em resolver problema. Vou estar vindo aqui em verificar novamente. E espera a conclusão da análise. Depois galera, vamos clicar aqui em limpar lixo. Vamos estar clicando aqui em conceder permissão. Vamos estar vindo aqui na VG e está concedendo a permissão para a VG. E vamos esperar novamente o término da análise. Depois galera, basta clicar aqui em limpar. E pronto. Vocês vão estar tentando realizar a liberação de acesso no aplicativo Cachetem. Caso não seja possível, vocês vão estar abrindo a Play Store. Vão estar pesquisando pelo seu navegador. Aqui no meu caso estou utilizando o Google Chrome. E vão estar certificando se o mesmo encontra-se atualizado. Caso o seu esteja aparecendo nesse botãozinho aqui escrito atualizar, vocês vão estar atualizando. Aí vocês vão estar realizando o mesmo procedimento com o aplicativo Cachetem. Vão estar pesquisando pelo aplicativo Cachetem. E vão estar certificando se o mesmo encontra-se atualizado. Se mesmo assim você não conseguir realizar o seu acesso, é necessário que você instale outro navegador. Então você vai estar desinstalando o navegador que está instalado em seu smartphone. E vão estar instalando outro browser. E vão estar tentando realizar procedimentos. Se você não conseguir, você pode estar reiniciando o seu aparelho. E estar tentando realizar a liberação de acesso que é meio provável que você consiga. Então pessoal, o vídeo tutorial foi esse. Um vídeo bem rápido, porém muito eficiente. Se você gostou, deixe o like, se inscreva no canal. E qualquer dúvida pode estar deixando aí no campo dos comentários que eu estarei respondendo brevemente. Até o próximo vídeo, galera.